Jorge Jesus, tá? Vamos falar agora do JJ, porque na Turquia o técnico ex-treinador do Flamengo se envolveu numa polêmica. O Fenerbahçe, clube que o JJ comanda, terminou o campeonato turco na segunda posição, seis pontos atrás do Galatasaray. Após o título, o treinador campeão fez críticas à postura do Jorge Jesus. Para Oukan Buruk, acho que eu tô falando certo, JJ desvaloriza o torneio local. Nós temos aqui as aspas do técnico do Galatasaray. É engraçado como é que um treinador que só trabalhou em Portugal, Brasil e Arábia Saudita e nunca treinou em nenhuma das grandes ligas da Europa desvalorize o campeonato turco. Fecha aspas. Jorge Jesus, que ainda tenta vencer a Copa da Turquia, vai enfrentar o Istambul Basseksair no próximo domingo. Tem aí a possibilidade de um título local. O Oukan Buruk prosseguiu estendendo suas críticas aos demais treinadores estrangeiros que atuam no futebol turco. Os treinadores estrangeiros que vieram sempre subestimaram a Turquia. Nenhum deles teve sucesso. Os últimos 16 campeões são treinadores turcos. O sucesso dos treinadores turcos têm sido visto como pequeno. Precisamos mudar isso. Os 16 campeonatos são números suficientes. Fecha aspas. Concluiu o técnico do Galatasaray. Está aí, portanto, Jorge Jesus levando essa cutucada do técnico campeão. É um jogo só, jogo único. É um jogo único. É. É porque, assim, os treinadores turcos mais famosos que tinha era o Fatim Teri, né? Que dirigiu o Mila, né? Que dirigiu o Mila, né? Eu não lembro de outros grandes treinadores turcos, né? Eu lembro só do Fatim Teri. E o campeonato local... Se ele desvalorizar, eu mando embora, pô. Se eu sou o dono do time, mando embora. Eu te trago pra minha liga. Meu time joga essa liga que você vai dizer que o campeonato é ruim e vai embora. Sim. É? E o que o técnico falou é verdade. Ele não dirigiu nenhuma liga muito melhor que a turca. Portugal, Brasil, Arábia Saudita, ok. Ele nunca foi da Premier League, da Liga Espanhola. Isso aí. Não, mas esse discurso é mais ou menos o que a gente ouve aqui também, né? Feito por outros treinadores, treinadores brasileiros que não gostam do interesse dos clubes brasileiros, grande interesse dos clubes brasileiros por treinadores do exterior. Alguns têm um razoável currículo, outros não têm, mas vêm e mostram competência. Mas ele já pegou as últimas 16 temporadas. Não, é isso que eu... Entendi, entendi. Aqui o cara não pode falar, porque o Abel ganhou e o Jorge Jesus ganhou. Não, não, não. Eu sei, mas aqui não pode falar, mas fala. É, então. Não pode falar, mas fala. Lá ele tem essa estatística, das últimas 16 só deu turco. Também eu não sei todos os estrangeiros que foram pra lá. Agora que a gente tá avaliando que porque é a presença do professor Jorge Jesus lá. Mas ele já provoca um certo... Ah, o Vitor Pereira, ele pularam também. É, de qualquer maneira o Jesus vai embora, né? Então ele vai ficar incomodado mais uns dois, três dias só, uma semana, e vai embora. Pra onde o Jesus vai, a gente não sabe. Ele vai pra Arábia Saudita ou por que não? Bom, nesse momento que nós estamos conversando, ele pode estar... Já colocou na agenda um encontro com o presidente Edinaldo Rodrigues. Edinaldo foi fazer... Ah, não. Pode ser convidado, né? Presidente da CBF. Eu fui convidado, que não sou presidente de nada. É verdade, né? Ele ia mirar dois ingressos pra mim. Eu digo, ia cair a moeda. A velhiga dos campeões. Não, mas pra passear, eu digo, passeio aqui mesmo. Você sabe o que eu adoro o Rio Tietê, a Vila Maria, a Belezinha. Rio Sena ou o Rio Tietê? Ah, Tietê. Eu levei o Nilson César pra comer o bairro de dois. Ficou encantado. Pra costar. E aí, já 12 horas, lá pra Istambul, pra ver um jogo que eu vou ver aqui, na pana, em casa, deitado no ninho, tranquilinho. Pra ir pra Istambul. E é a moeda de um filantrópico só aqui no Brasil. A bem da verdade, o ninho está muito tranquilo mesmo, nos últimos tempos. Não, pô. Mas vai... Pô, um champanhe, um... Um vinho da boa, do vinho. Eu já tenho o meu ninho, tem champanhe, tem tudo. Mas lá também o Turco. Mas lá na Turquia, sobre essas declarações aí do Okan, Buruk, muito corporativismo também, vai lá, hein? Os técnicos lá se defendem também. Vem, Carlos, você pega um treinador, você pega aqui o Abel, não ganha nada... Chamou na xinxa. É, chamou. O Abel vem aqui e não ganha nada no Palmeiras. Aí chega aqui e fala, que campeonato de merda, esse campeonato brasileiro. Não sei o quê, papai. Você acha que os treinadores vão ficar? Ah, o cara tá certo mesmo. O Jorge Jesus foi campeão lá? Não. Foi campeão. Os últimos 16 anos. Eu estou no Turco. E com o Turco, eu já morei em bairro Turco, lá na Holanda. Desce pra Turco. Os Turcos são fodas, velho. O cara vai fazer Turco. O Turco é marroquino, não vai fazer coisa. O padre me falou... Não foi um porreiro. O JJ tem aqueles... O padre me falou... Eu tinha um padre que me dava aula, Pedro. O padre falou, ó, quando você... Se o Turco gostar de você, ele dá a vida pra você. Se ele não gostar, você tá fodido. Eu morava num bairro só de Turco. Aí eu digo, pô... Dez gravas de anos, o Turco me falava, vem brincar de jogar... Eu, com 20 anos, vem jogar gelo no outro. Aquele frio, você anda na Bahia, aquele calor. Eu só ficava com aquilo que o padre me falava. Eu digo, então eu tenho que ir lá brincar com os caras. É. Você fez amigos? Hã? Fez amigos turcos? Um monte. Lá, morava num bairro de Turco, na Holanda. Vê lá o presidente da Turquia, se ele é bozinho. Aí chega lá o JJ... Vê o presidente da Turquia, se ele é bozinho. Chega lá o JJ, sim com fraturas. Hã? Chega o JJ lá, sim com fraturas. É, pô, então... Os caras aí, caramba. Não vai lá, não. Os caras são fanáticos. São fanáticos mesmo, né? Pô, velho. Ó, lembra aí... Alex jogou lá? Eu tô falando com o Tony Bicari, mas tudo que eu tô falando é verdade, ó. Se você pegar a Alemanha, Alemanha, França, Holanda... Holanda e Turquia, desde Amsterdã, tem mais turco. Desde a Holanda. Se vender os ingressos pra eles. Eles invadionam pra todos, pô. Eu via lá, quando a Turquia joga... Alemanha tem muito turco. A Holanda também. O Alex, quando chega lá... Portugal, eu digo... França, no entanto, quer mais português. Se botar Portugal e França, aí parece que tem mais portugueses do que franceses. Mas Alemanha e Holanda? Tá.